Salve-vindos, beleza? Sejam bem-vindos ao canal. Hoje é trazendo mais um vídeo de reação pra vocês, beleza? Adoro! O IJ tá finalizando o Minecraft pela primeira vez. Lá do canal do Psycho Joga, é um vídeo que vocês pediram pra um canal nos comentários que eu vi aí esses dias, tá bom? Bora assistir juntos, já tem um tempo que eu não assisto um vídeo lá desse canal, que eu acho engraçado. Bom, pena que vocês pararam de pedir, agora eu espero que vocês peçam mais, né? Porque eu gosto, tá bom? Bora assistir juntos aqui naquele mesmo esquema de 100 pra ver como é que foi a saga desse animal, desse idiota aí. Ah, né? Que zero Minecraft, eu tô jogando também, eu tô gostando. Enfim, bora ver essa parada aí, beleza? Com certeza! Lá vai deixando seu like bem esperto para ajudar o negão. Se inscreva no canal, ativa o sininho. E se você é novo ou nova no canal, sejam bem-vindos. Ai, que delícia! Reiteza poderosa, o Alex Jacks tá aqui pra vocês beijarem à vontade. Continuem aí sentadinhos me dando visualizações. Vocês já sabem o esquema do canal. Vai nadar com o tubarão. Vem brincar comigo, vem! Sem enrolação, você demora embora para o que interessa, direto para o react, é claro. Depois da vinheta, valeu-a! Alexandre Maria! Aaaaaaah! Eu vou avisar aqui no começo, porque esse vídeo aqui tem muitos minutos. Canal novo! É, o canal novo! Au! O que que foi isso? Tá, como eu ia falando do canal... Nieu! Tá, eu sei que isso pareceu um acidente terrível, mas eu ainda tô bem. Nieu! Eu ainda tô vi... Porra! Nossa! Saico, quanto canal! Você tem muito canal! Eu sei. Eu sei que eu tenho muito canal. O caralho! É... Tem um vídeo explicando lá melhor, depois de ver esse aqui. É isso. Boa! What the fuck? Manifest! Um jogo que eu joguei muito, só que fazia meses que eu não jogava. E é um jogo que eu joguei tanto, mas nunca finalizei. E é isso que eu fiz nesse vídeo. Bora ver, então. Ele vai finalizar pela primeira vez. Vamos lá. Eu comecei criando o mundo e dando o nome do mapa. Então o mundo foi criado, e eu tô no jogo. Eu sinceramente nem sei quais são as regras ainda. Tá bom, então eu falo as regras. Não tem regra. Mas basicamente eu quero finalizar o jogo do jeito mais normal possível. Então não vale tática de speedrun, não vale ficar criando portal com lava. Eu queria finalizar do jeito mais normal possível. Fazendo uma base, pegando os negócios que precisa, tentando encantar meus itens. Matando criaturas inocentes. E é isso. E foi exatamente o que eu fiz. Eu saí por aí pra fazer a primeira coisa que você faz quando você abre o Minecraft. bater em umas vacas com a mão. Não é pegar madeira, é fazer isso. Ai, caralho. Quase que eu bati nessa porra. Então depois de tirar uma vida com a minha própria mão, eu fui fazer a primeira coisa que você faz no Minecraft. Pegar madeira. Madeira usando a carne, é sério? Ah, porra de abelha. Então depois de me assustar pela segunda vez com uma abelha em menos de 10 minutos, eu fui pegar umas pedras pra fazer uns itens. Mas se eu jogar Minecraft no Moury, ou no normal, eu sempre boto, que eu aumento o brilho. Interessante. Então eu fiz os itens que eu precisava e tive uma ideia. A gente tem que fazer uma base. Todo mundo faz baseado. Então agora eu tenho um objetivo. Fazer uma base. Então eu fui em busca de fazer a minha base, mas não antes de passar por uma caverna completamente escura no meu monitor e bater num esqueleto com uma picareta. Eita. Nossa. Bateram com picareta. Eita, o cachorro mata as vacas tudo. Caraca, filha da... Mano. Vou pegar a Gravel por algum motivo. Sei que vai ser fácil. Miserável ele. O que eu tô fazendo? Só pra eu já ter? Oh, peraí. Ah. Tá, é assim que sobe. Queria deixar claro aqui, caso você não tenha percebido, mas sim, eu tentei subir com uma tocha. Eu não sei o que eu tava fazendo. Você enfiou a tocha no meio do teu rabo, do meu tempo em vista. Morra, peixes. Depois de tirar mais algumas vidas com minha própria mão, eu achei uma coisa inesperada. Eita, o que é isso? Ah, uma vila. Caraca, ele achou com uma facilidade. Sei lá. E aí, Iron Golem, Liu? Caralho, tá fumado. Depois de falar com o Golem que tinha fumado três quilos de maconha, eu entrei na casa de uma pessoa inocente, expulsei ele da própria cama e dormi. Então, eu saí daquela vila antes que eles me cobrassem qualquer dinheiro e achei uma parada que eu nunca tinha visto no Minecraft e não sei em vídeo. O que é aquilo? Parece que eu nem vou precisar fazer um portal do Enderman. Quer dizer, relógio! Pra minha surpresa, além do relógio, tinha dois blocos de ouro. Eu tentei quebrar com a picareta de pedra e não foi. Mas ainda bem que tinha uma picareta de ouro encantada que eu tinha achado no baú. Ah, mas eu cantei uma picareta de ouro. Eu tenho que fazer uma base e minerar. É isso que eu preciso fazer agora. Foi exatamente o que eu fui fazer. Mas não antes de ver quatro peixes, matar só três e deixar o último vivo pra ele ver o que aconteceu. Nossa! que isso? Eu não consegui fazer a piada. Uma coisa que eu não esperava enquanto eu tava procurando comida era achar uma ovelha rosa. Isso é uma coisa muito rara de acontecer. A chance de uma ovelha rosa spawnar naturalmente no teu bato da caraca. 0.16%. Que isso, mano? Isso quer ter mais ou menos a cada 600 ovelhas que spawnam no teu mundo tem a chance de uma delas ser rosa. Ela é praticamente um milagre da natureza. Olha! Então depois de avistar uma paisagem muito bonita pra construir uma casa, eu decidi que na verdade eu queria fazer ela num buraco na parede. Buraco na parede. Hum, buraco na parede. Quase, foda. Então eu aumentei esse pico agora eu chamo de casa coloquei uma cama e fui procurar minério. Ai, caraca. Nunca cave num bloco só. Aprendi. Sabe com quem? Hum. Então eu comecei a cavar pra baixo aqui pra procurar ferro e outras coisas. Yes! Aê, galera aí. Vamos lá. Eita, mano. Essa parada de bater é braba, hein? Oxi. Bateu demais. Vamos lá. O que eu tô procurando mesmo? Cavando, cavando ferro. Cavando, cavando ferro. É só pra mostrar que eu peguei ferro. Então depois de pegar muito ferro pegou muito no ferro, né? Eu achei diamante. Interessante. Não, isso daí é esmeralda. Mentira. Então eu achei uma piscina de lava e finalmente meus amigos diamante. Mano, eu nunca acho esmeralda nessa merda de jogo. Eu achei duas esmeraldas nesse jogo na minha vida inteira. Foi muito. Três. Tá aqui outra. Três esmeraldas. Diamante. 20 anos depois. 20 anos depois. Depois dessa decepção, eu voltei no meu túnel muito longo, catei uns ferros e comecei a subir pra superfície muito devagar. Segunda parte mais divertida do jogo essa. Cheguei lá em cima e já comecei a construir meu portal do Nether. Eu tava evoluindo rápido até. Já tava construindo um portal. Pronto, moleque. E... Interessante. Não sabia o que dava pra fazer assim. Mestre dramático. Vamos preparar pra ir pro Nether. Então eu fiz uma armadura quase completa, menos a bota, porque eu já tinha uma de ouro que eu tinha pego no baú. Tentei fazer o escudo, mas não deu muito certo. Eu usei o livrinho, mano. Ah, eu também uso direto. Até hoje eu não sei fazer isso daí sem pegar a cola. Bora lá. Ih, rapaz. Era... Ih, rapaz. Pera. 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 Então eu anotei minhas coordenadas. Ah, tá. E aí sim eu fui pro Nether. É, né? Vamos lá. Ai. Chotou, véi. Que coisa é essa? Isso aqui era novo pra mim? Esse bioma era novo? Eu tinha visto algumas coisas sobre o update do Nether na internet, mas eu não tinha jogado ele ainda. E esses biomas novos eram novidade pra mim. Então eu marquei minhas coordenadas no chat e fiquei andando que nem louco por um tempinho. E isso aconteceu. Olha o forte esse aqui. Tá. Achei maneiro. Eu tava me sentindo confiante por ter achado o forte tão rápido, mas essa confiança acabou bem rápido. Não, o Nether não, véi. Eita. Filha da puta. Quanto o Nether, véi. Não, não, não. Nossa. Eu tô nervoso, eu tô nervoso. Aí, morreu. Eu tô nervoso, eu tô nervoso. Não sei se deu pra perceber, mas eu tava nervoso. Então como eu não tinha trazido nenhum bloco, eu fui catar alguns pra me proteger caso algum bicho viesse correndo pra cima de mim. Caraca, deixou rapidinho essa parada. Com medo agora. Não vou me... Só eu que achei que aquele mob novo parece uma menina de anime. Não parece um porco maldoso. Ele parece uma menina de anime. Só isso. Só você mesmo. Tipo de falar sobre a aparência do Piglin do Minecraft, eu continuei andando no Fortress pra tentar achar uma spawner de Blaze, e eu vi que spawnou vários bichos onde eu tinha passado antes. Caralho, onde que... Quanto que esses bichos apareceu ali? Tem muito bicho ali, eu não sei dizer. Parece ter muito Wither ali. Eu não quero ir ali. Eu fui lá e enfrentei meus medos. Foi isso que aconteceu. Tá, foda-se pra matar ele. Vai mesmo? Tem certeza? Eita. Mostração de habilidade ao vivo. Morri. E morreu. E morreu. Eita. Vai descobrir. E descobriu seu seu tempão. Eita. Então eu voltei pro Nether. Porra. Ué, mas sem nada. Caralho. Me fudiu um pouco pra conseguir achar meus itens. Não me massa, por favor. Mas eu consegui pegar eles de volta. Caraca. Você é brabo, hein. Depois de ficar fazendo tudo com o bloco pra nenhum bicho me pegar e achar dois Blaze, matar os dois e não dropar merda nenhuma. Precou algum? Dropou nada. Gente, não. Eu finalmente achei um spawn de Blaze. E tampei com o bloco até do lado que nem tinha caminho de tanto medo que eu tava. Minecraft. É Minecraft. Então eu fui matar o Blaze e o desespero começou a bater. Eita, poxa. Mano, que eu faço? Tem muito. Meu Jesus. Eita, caralho. Eu chego pra cá. Eita, caralho. Nossa, mano. Tô vendo que quando eu chegar nessa parte aí eu vou sofrer também, mano. E foi aí que eu desisti de finalizar o Minecraft. Fechei o jogo e o vídeo tá acabando por aqui, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. É óbvio que não. Eu voltei pro Nether, fui em direção à Fortress e vi que tinha uma gank com mais de 50 memes me esperando lá na porta. Nossa. Meu Deus. Eles me seguiram. Caraca. Nossa. Caraca, maluco. Na real, eles não me seguiram. O que eu acho que aconteceu é porque eu tô nesse Soul Sand Valley e nele tem uma chance maior de spawnar mob. E eu acho que é por isso que tinha tanto mob me esperando na porta e por que tava spawnando tanto lá dentro também. E aí, galera. Nossa, mano. E aí, galera. Putz. Por que que tem um esqueleto aqui? Por que que tem um esqueleto aqui? Eu me fudi mais um pouco. Mas finalmente eu consegui chegar onde eu tava. E meus itens não estavam mais lá. Exatamente inútil. Então eu fui batendo esses blazers só de raiva pra perder logo meus itens e voltar pro meu mundo. E voltei a cavar pra achar mais ferro porque eu tinha perdido tudo que eu tinha levado pro Nether. Que merda. Eu tive sorte minerando porque de primeiro eu já achei diamante. Olha. Opa, que é isso? Caraca, que sorte, mano. Tinha seis. Então depois de mil horas cavando e sendo atacado com o Silverfish. Eu não sabia que isso era possível aqui. Eu subi e matei um bicho com minha espada nova de diamante. Me equipei um pouco mais e fui pro Nether. Ai, ai, ai. Vamos lá. Eu já sabia o que estava me esperando. Ih. Vai, vai. Só corre. Enquanto eu evitava os mobs o máximo possível eu entrei no Fortress andei um pouco e consegui achar um spawner diferente de blazer. Caraca, parece que tem outro. Eu tapei um dos lados e fui pra cima. Uuuh. Uuuh. Uf. Morreu. Eu matei mais alguns mas tem cara que spawnou três de uma vez e eu já fiquei em chão. Porra. Pra fazer um jeito pra eles não conseguir me bater eu consegui bater nele. Como eu já estava com muito medo eu acabei criando um baú ali do lado pra colocar os blazerrods que eu pegava. Coloca assim. Boa, boa, boa. E como tudo nesse vídeo deu mais ou menos certo. Ah. Então eu matei mais alguns quase morri. Não. Tá, eu tô fudida. Como eu não tinha comida eu guardei todos os meus itens. Menos uma espada de pedra pra eu ficar batendo nos bichos e tentar pegar alguma blazerrods nova. Mas eventualmente morrer e consegui pegar comida lá na minha casa. Frango. Oh. E quando eu gosto de algumas carnes eu voltei pro Nether passei pelos cantos que eu passei mil vezes e consegui chegar no meu baú de novo. Matei mais alguns blazer guardei meus negócios depois entrei aí e matei todo mundo. Precisa de quanto desse negócio, mano? Pra poder zerar esse bagulho. Olha. Guardei de novo matei mais um aí eu peguei todos os meus itens que eu já tinha blazerrods mais que o suficiente meti o pé ai caralho saí do Nether e voltei pra minha casa. E agora é a parte que eu mais demorei quando eu gravei esse vídeo. E foi só pra pegar Ender Pearl Ender Pearl e consegui uns livros pra encantar meus itens. Então já desci pra pegar umas obsidian pra conseguir criar minha mesa de encantamento depois. Pra fazer livro eu preciso de couro e papel. Pra papel eu preciso de cana de açúcar. E pro couro eu preciso de vaca. Opa. E como eu não tinha uma fazendinha com vaca eu tive que procurar e matar todas que eu encontrei no caminho. Paulo. Nossa. Eu não peguei um Enderman até agora. Agora que eu parei pra pensar. Sorte sua. Meu. Nossa. Se. Nossa. Coitado do. Nem lembro o que eu tava fazendo. Cana mesmo que faz papel. Depois de ficar confuso com a cana eu fui lá e fiz um livro só pra testar e pra saber mais ou menos quantas canas que eu ia precisar. Ai, cana. Desci muita, meus amigos. Nossa. Caralho. Acho que eu voltei naquele canto do começo. Ou é outro? Caralho. esse é novo pra mim. Muito feliz dia que eu finalmente consegui ver os carros meus Deus do céu. Meu. Mano. É isso mesmo? Cara, nem sabe fazer um jardim de flores nessa vila. Nossa. Eu sei que parece ser algo boa mas isso sempre foi um sonho da música. Ela faleceu buscando blogs então continuei a sua jornada. Que história triste, gente. Ai, ai, ai. Consegui realizar o jardim postulando se quiser mas eu sinto obrigado por todos. Oxe. Cara, é sério que tem isso tudo lá? Meu. Nossa. Se for o que eu tô pensando ferrou quando chega nessa parte. Parece música de comercial. Sei lá. Ih, rapaz. É. A sua história me inspirou. vem aqui meu filho. É sério isso? Olha, eu não consegui isso aqui. Tá fazendo o trabalho da minha esposa. Mano. Essa zoação é sério. Não é possível, cara. Você deve buscar o último bloco. Putz, eu tô vendo que ferrou aí a live. Vamos lá. nossa. Vixe. Mano, é isso mesmo? É isso tudo? Nossa, eu acho pior que tudo que é bem. Nossa. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O negócio parece que voltou ao normal, hein? Bom, vamos lá. Vou continuar aqui. Eu acho que vocês não conseguiram ver o restante, pessoal que tá live, mas vamos continuar daqui. Né? Deu ruim aí. É. Vou falar isso. Eu voltei pra minha base, dormi, levantei de manhã cedo, fui direto fazer uma plantação de cana porque eu vi que eu ia precisar. Então eu comecei a fazer uma salinha ali pra minha futura mesa de encantamento e de noite eu saí pra procurar Enderman. Cristian Enderman. Daí eu achei um, matei e dropou Ender Pearl. E esse foi o único Enderman que eu achei na noite toda. Nossa. Ô, caraca. Ih, ficou difícil. Então eu voltei pra casa e vi que minha escana não tinha crescido porra nenhuma. Não tem nenhuma crescida. E assim, eu fiquei um pouco frustrado porque eu achei só um Enderman a noite toda e eu já tava desistindo dessa ideia de conseguir as pérolas matando Enderman. Então talvez eu tenha ido no Enderman e tenta trocar com o Piglin e me fuder e acabar morrendo e não entender nada que eu tava fazendo. Nossa. Talvez. Puta que pariu. E talvez também a gente estivesse jogando na 1.16.5 que dropa metade das pérolas da 1.16.1. Peguei dois hoje. Oxi. Eita. Talvez também. Talvez também. Mas provavelmente não. Ninguém é tão burro assim. Ah. Eu vou morrer. Vai. Putz, cara. Que que é isso que tentou fazer, mano? Eu voltei pra minha base, puto. Feito 9 anos de comida e saí pra caçar Enderman. Ai, caraca. Mano, esse bicho aí é bizarro, velho. Tufo. Tufo, morreu. Pô, ele mata com uma facilidade. Eita, Enderman. Nossa, era filho da puta. Eita. Larga a espada na aranha, pô. Daí minha sorte começou a virar e eu matei o Enderman. Dropou uma pérola. Matei outro. Dropou outra pérola. Só que aí eu já me fui de dia de novo. Fale de dia já. Mas ele apareceu de dia também, de vez em quando. Pelo menos eu ouvi algumas vezes. Na outra noite que eu tava procurando o Enderman, eu achei três andando junto. Desci a porrada nos três. E nenhum dropou porra nenhuma. Ainda fiquei com meio coração e quase morri pra esse esqueleto só conseguir fugir. E foi aí que eu desisti de caçar Enderman. Então eu voltei pra casa, fiz uma mesa de encantamento. Botei ela lá. Peguei umas canas de açúcar que tinham crescido ali pra fazer livro. Fiz essa estante e vi que eu ia precisar de cana de açúcar pra caralho. Tem que fazer a estante pra caralho. Eu tentei até usar bone mil na porra das canas e não deu certo. Quebrei tudo e comecei a colocar no meio do mar pra ver se era por isso que elas estavam demorando tanto pra crescer. Depois de fazer isso eu vi que já tava de noite. E eu pensei, mano, eu não desisto tão fácil. E eu fui de novo caçar Enderman. Ok, bora de novo. Saga caça Enderman. Então eu andei, andei, andei e percebi isso. Enderman spawner na chuva. Ai, ai, ai. Que merda. Então eu dei uma pausa. Dei uma pausa só pra procurar qual villager que tem o 3D Ender Pro. E eu descobri qual que é. É o Cleric. E pra fazer isso você tem que ter essas paradinhas de poção. Então eu fui lá, fiz uma paradinha de fazer poção e fui pra vila que eu já sabia onde é que era. Cheguei lá, vi esse villager, coloquei embaixo dele e ele não se transformou. Por que será, hein? Se eu contar, você vai acreditar. Daí eu tentei colocar nesse aí que aparentemente não tinha emprego e ele também não se transformou. Ai, caralho, é isso? Eu continuei andando pela vila e não achei mais nenhum villager sem emprego. E eu sei o que tá todo mundo pensando. Por que você não quebrou a mesa de trabalho dos villager que já tem emprego e que daí eles viram normal e tu consegue colocar essa aí pra eles virarem Cleric? Porque eu não sabia. Eu não sabia se era possível. Eu nunca tinha mexido com o villager, eu só não sabia. Então eu fiquei procurando vila até ficar de noite. Eu nem sabia disso também. E por sorte eu achei uma que era até perto da minha base. Achei uma vila. Então eu cheguei na vila já procurando uma cama porque tava de noite. Dormi e quando eu acordei aconteceu isso. Já tinha um lá, eu nem precisava transformar ninguém. Então eu já fui sequestrando um homem, coloquei ele num barco. Fui levando ele. O que é essa? Bosta pra caralho, foi chato pra caralho. Demorou pra caralho. E eu finalmente desisti. Eu não queria mais levar pra minha casa. Eu só deixei ele ali mais ou menos perto. Daí logo de cara eu quase matei o villager focado na parede. Não. Não morra. Então eu coloquei um negocinho de fazer poção ali pra ver se ele se transformava. Aí. E ele se transformou. Então eu já corri direto pra casa pra pegar aquelas esmeraldas que eu sabia que eu tinha naquela hora do diamante. Três esmeraldas. Será que eu só tenho três esmeraldas? Aquelas duzentas que eu peguei. E vi que nem pra isso essas porra me serviram. Porra. Será que só deu isso? Então dei mais uma pesquisadinha pra saber qual o villager da esmeralda mais rápido. E eu descobri que é um fletcher. Ele troca palito por esmeralda. Então eu já fui direto pegar madeira e tentar achar o villager que faz trecho com palito. Vi que não tinha nenhum. Então eu quebrei uma mesa de um villager que agora eu sei que dá pra fazer isso. Peguei flint, peguei madeira e fiz uma mesa de fletcher que é esse que faz trecho de palito. Transformei ele em fletcher e vi que dá certo. Então eu peguei madeira pra caralho, fiz palito pra caralho e troquei. Então o villager travou os trades e eu pensei isso. Será que eu posso fazer outro fletcher? Aí. Deu certo. Então eu troquei pra caralho com ele também. E ele também travou. Ih, acabou de novo. O dele acabou também. Tá, vou embora. Eu fui embora com 42 esmeraldas. Então eu fui no Cleric, troquei todas as minhas esmeraldas por coisa inútil dele. E mesmo assim não apareceu a porra das Ender Pearls. Que merda. Daí eu comecei a ver madeira, 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 madeira. E aí eu entrei o portal e matei o Ender Drago. E é gol do Ronaldinho Gaúcho. Ender Drago? Isso aí transformando todo mundo em fletcher mesmo. Troquei pra caralho. Transformei, troquei, troquei. Sabia que dava pra fazer essa parada não. Fui pra porra do Cleric. Daí eu cheguei quase 50 esmeraldas. Troquei mó pouco e já foi. Oi, 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 oi. Uuuuuh. Dez, caraca. Dez. Agora eu só tenho que chegar lá, véi. Passei bastante tempo fazendo isso. Então assim, eu vou guardar isso aqui, pelo amor de Deus. Assim que eu cheguei eu já fiz os olhos. Mas os quatro que eu tinha tá safe. E fui olhar minha cana de açúcar pra ver se ela tinha crescido. Mano, se minha cana de açúcar não tiver crescido, eu vou matar. Puta. Depois de voltar à vida, eu já peguei todas as canas de açúcar ali. Porque eu já vi que elas não iam crescer mesmo. Daí eu já fiz mais instante, consegui fazer seis. Coloquei elas lá, fiz um baúzinho ali pra guardar minhas coisas importantes. E saí de casa pra procurar ferro. Eu saí porque eu queria achar uma caverna exposta, porque eu não aguentava mais minerar. E é até que fácil de achar ferro desse jeito. Daí eu achei uma caverna exposta, vi que já tinha ferro ali na frente. E eu fui lá e peguei ferro pra caralho nessa caverna. Foi muito ferro. Foi muito ferro. Na volta achei esse Ender, me matei, catei mais um olho. Daí eu fiz um arco novo. Daí eu já peguei lápis lazuli pra encantar os negócios. Encantei meu arco com o Infinity, que era a parada mais importante que eu queria. E ele ainda veio com o pau erguido. Ele tava forte. O arco tava forte. Fiz uma espada de diamante com o resto dos diamantes que eu tinha. Daí já encantei ela com a primeira coisa que apareceu. Fiz uma armadura nova completinha. E encantei tudo com coisa aleatória, porque sinceramente a única coisa que eu me importava mesmo ali era o arco. Daí eu fiz um balde, fiz uma picareta. Encantei a picareta só pra encantar mesmo. E separei todos os itens que eu ia precisar levar num baú. Não, acho que eu tô esquecendo. Eu fui colocando tudo que eu precisava no inventário. Peguei uma água, dormi. Fui lá pra fora com tudo. Nossa, essa história tá... Joguei o olho. Tá, pra cá. Ué? Eu não sei exatamente quanto que andam até jogar outro, mas eu sei que andam pra caralho. Quando tiver lá na casa do caralho, eu jogo. E pra casa do caralho eu fui. Mas antes eu parei pra fazer um escudo. Tô com dois escudos. Nossa. Isso. Por favor, não quebra. Por favor, não quebra. Por favor, não quebra. Por favor, não quebra. Putz, grila. Tem isso também? Daí dei uma pausinha ali pra dar uma flechada nos porcos. Tá bem forte. Daí eu lancei meu olho mais uma vez e... Ih, foi pra trás. Foi pra trás. É porque tá pra trás. Então eu fiz uma mini base rapidão, só pra eu dormir, e voltei a jogar o olho. Isso é um negócio... Eu não entendi. Por que tem que ficar jogando esse olho? E ele só entra pra baixo. Ô, caraca! É aqui. Então eu cavei ali só pra eu saber onde é que era. Construí uma mini base ali só pra me manter. E comecei a cavar muito. E eu tava sentindo, mano. Eu tava sentindo. Que não era ali. Eu acho que eu já tô numa lei muito baixa. É. É, muita coisa. Então eu joguei o olho de novo e realmente ele não tinha entrado no chão. Ele foi mais pra frente. Por aqui, mano. Onde que foi? Entrou no chão, mano? Será que entrou no chão mesmo agora? Eu não consigo dizer. Então mesmo sem certeza eu comecei a cavar. E fui parar numa caverna. Joguei meu olho. Mais uma vez. Mais uma vez. E acabei perdendo alguns. Acabei ficando com nove. Mas finalmente eu achei. Tá aqui. E quando eu subi eu acabei recuperando um que eu tinha jogado ali antes. Então eu fiquei andando por umas 36 horas. Cheguei na sala do portal já matando essa porra. Já quebrando o negócio dele. E comecei a colocar os olhos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. E eu não acredito. Dez. Caralho. Foi perfeito. E eu fui lá e coloquei o último olho. Eu tô muito feliz. Que sorte. Mesmo eu não ter acabado ainda, mas eu tô feliz só disso que ter acontecido. Mano, é isso que eu tenho que fazer? Meu Deus, é muita coisa. Caralho. Bora. Eita, porra. Tá, ainda bem que eu peguei a picareta que eu nasci no buraco. Tá, não olhar pros Endermen. E vai começar agora, moleque. E a primeira coisa que eu fiz quando eu cheguei lá em cima foi tentar explodir todos os cristais. Ali. Eita, caraca. É isso mesmo? Ai, tá tudo curando ele. Aí, otário. Mano. Ai, véi. Mano. Vai parar agora? Meu Deus, é isso mesmo? Ih, caraca! Ai, vai vir em mim. Então eu vi ele parar no meio e entrei por trás pra meter porradão nele. Ih, rapaz. Tufo, 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 tufo. Largando um aço no rabo dele. Tufo. Por favor, por favor. Tá, eu vou tentar não fazer isso de novo. O que ele fez? Ele bateu nos próprios endermen. Não, não vem pra cima de mim não, seu merda. Entendi nada. Entendem que estão atrás dele. É, bateu nele. Ai. Olha, que legal. Não sabia que dava pra fazer isso não. Caraca. Ele entrou na torre, foda-se. Tá entrando na torre. Caraca, maluco. Meu Deus, tô ferrado. Tem que fazer isso tudo. Meu. Eu tô achando que já tava pra zerar. Tô nem perto. Ai. Tá. No. Acabou a água. Tá ferrado. Caraca, eu vou fazer essas paradas também, mano. Para ele entrar na torre. Ai, ai. Não, ele me... Ai, ferrou. Nossa. Come, 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 come. Então depois de quase morrer com o Ender Dragon com um de vida, eu finalmente matei ele. Toma, seu bosta! Nossa, mano. Morreu? Que morreu? Ele voou muito tempo antes de morrer. Que porra foi essa? Caraca. Último arco de um dragão. Experiência! Caralho, quanto XP, velho. Nossa, caraca. Ai. Eita, ainda vendo? Sai, porra. Foda-se. Caraca. Mano, é assim que zera, então. A gente faz português agora. Ô, porra, eu pulei. Eu ia apertar a S para ver se conseguia pôr em português. Esse aí foi o vídeo. Espero real que vocês tenham notificado. Mano. Eu me dediquei para caralho nesse vídeo. E eu estou me dedicando muito no novo canal também. É um canal novo de jogo lá. Vai ser o mesmo estilo de vídeo que tinha aqui antes. Muito legal. Antes desse vídeo. Só que lá agora, porque agora eu vou fazer outro tipo de conteúdo aqui. Se você ainda não viu, vai lá ver o vídeo explicando o que vai ser. Porque aqui eu quero trazer esse conteúdo mais da hora. Eu quero trazer um conteúdo sem filler, tá ligado? Eu postava muito filler entre os meus vídeos, só para manter. Era um ou outro vídeo que eu realmente queria fazer ali. E aqui vai ser só o vídeo que eu quero fazer e vai ser isso, tá ligado? Não necessariamente vai ser tudo de jogo. Todos que eu tenho gravado até agora são de jogo. Mas eu não tenho ordem de postagem. Talvez eu poste um que não seja de jogo antes também. Mas é, eu realmente espero que vocês tenham gostado. Eu não gosto de falar isso, mas esse vídeo realmente deu muito trabalho. Então se puder ajudar, me ajuda. Eu acho que deu mais trabalho que o normal. Porque faz muito tempo que eu não editava o meu próprio vídeo. Eu fiz tudo desse vídeo. Eu fiz a thumbnail, eu fiz o vídeo. Eu fiz tudo que aparece nele. Assim que é bom, assim que é gostoso de fazer. Então vai ser um pouco mais difícil, mas eu estava com saudade disso também. Fazer minhas próprias coisas, minhas próprias piadas na edição. Tudo isso eu estava com saudade. E eu, em real, só espero que vocês tenham gostado, mano. Vou tentar não demorar tanto. Gostei pra caraca, muito maneiro. Não comento nada, mas vou tentar não demorar tanto nesses vídeos aqui. E vai lá no outro canal se você quer ver vídeo todo dia. Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado, mano. Maneiro, gostei. Não sei se tem mais alguma coisa. Eu acho que não tem mais nada não. Quero mandar um salve e um abraço para todos esses mitos que estão aparecendo no canal. Eles estão no clube de membros e estão me ajudando mais diretamente. Seja você também um membro desse canal e tenha acesso a vídeos antecipados e muito mais. Tamo junto os mitos. Um forte abraço e um salve do Agente Negão. Valeu. Caraca, mano, na moral, eu não sabia que era isso tudo ainda que tem que fazer. Ai, meu Deus. Só de ver esse vídeo dele aqui já me deixou com... Meu, eu tô pensando que eu já tô... Eu pensei assim, pô, já achei lá o Netter, né? E, putz, eu falei, caralho, já achei esse negócio. Agora eu já tô pra zerar. Putz, cara, eu tô longe pra caralho desse negócio. Mas eu gostei desse vídeo dele. Foi muito maneiro, cara. Foi um vídeo, assim, demorado, mas ao mesmo tempo bom, divertido. Eu não senti os 30 minutos passando. Foi muito bom esse vídeo do Psycho aí. Muito legal aí, cara. Tá de parabéns, como sempre, pro canal dele. Espero que vocês te recomendem mais. É claro, deixe nos comentários aí outros vídeos dele e de outros canais também que vocês querem que eu assista com vocês. E, né? Bom, quem quiser acompanhar a saga do Negão no Minecraft, é só me acompanhar lá no Twitch, tá? Bom, tô fazendo live praticamente de segunda a sábado, né? Então, se você quiser ver, a maioria das vezes ali tá sendo do Minecraft até eu conseguir zerar. Será que eu consigo zerar esse ano? Talvez, não sei. Bom, enfim. É isso, gente. Vou ficando por aqui. Muito obrigado a todos. Se cuidem e aguardem mais vídeos. Até a próxima. E valeu! Tchau, tchau. E valeu! E valeu! Alegal! E valeu! E valeu! E valeu!